O ministro Silvio Costa Filho participou hoje da inauguração das obras de modernização do Complexo Portuário de Vitória e Vila Velha. Hoje esse porto passou a ser uma referência para o Brasil entregar um conjunto de obras e investimentos na ordem de 180 milhões de reais, fundamental para cada vez mais nós ampliarmos a competitividade do porto, ampliando a logística, ampliando as operações e fazer com que esse porto continue crescendo. Nesse primeiro semestre nós já tivemos um crescimento em mais de 30%, crescimento no setor de contêineres de 33% e na medida que esses investimentos estão sendo feitos e foram feitos a exemplo da ferrovia de 6 quilômetros, isso coloca cada vez mais o porto no seu plano de operação, ampliando o escoamento da produção. Eu tenho conversado, a Veporte hoje tem buscado também novos operadores portuários, o governador Casagrande, a exemplo de Aracruz, tem procurado buscar o desenvolvimento regional para potencializar a matriz portuária. E hoje nós tivemos uma notícia importante para o Brasil, passei o final de semana acompanhando essa operação e foi venda de 47% dos ativos da Santos Brasil para a CMA-CGM, que é um grande operador portuário francês, investimentos no Brasil na ordem de 13 bilhões de reais, que vai também ampliar a competitividade do Porto de Santos e automaticamente do sul do Brasil. Olha, o Brasil está crescendo uma média de 3%, o Brasil está tendo o setor automotivo crescendo bastante, investimentos de 120 bilhões, o agronegócio crescendo mais de 20%, dando aí superávites para a balança comercial muito positivos, o setor da condição civil crescente, o setor da tecnologia da informação crescendo, o setor da proteína animal, sobretudo com esses novos mercados para a China e para a Arábia Saudita também crescendo, o setor celulose, o setor de fertilizantes, então tudo isso vai precisar que cada vez mais os portos brasileiros públicos e privados se preparem para esse crescimento cada vez maior do Brasil. O que é importante para nós neste momento, tratando aqui dos investimentos portuários, é que o ministro está nos apoiando para a gente poder também ampliar as operações de containers aqui no nosso porto. Aqui nós temos um operador que faz toda a movimentação de containers, é bom que a gente possa buscar ampliar, seja a própria empresa que está aí, seja outra empresa, mas a gente busca ampliar a operação de containers porque isso também faz frente, por exemplo, para a exportação de café, a exportação de pedras ornamentais, então é um passo importante para nós acompanharmos, para nós articularmos junto ao Ministério que já está nos apoiando nesse trabalho, para a gente articular junto a Deportes, porque isso é fundamental para a gente ampliar a capacidade de exportação desses produtos em especial. Por isso que é importante o ministro conhecer, como está conhecendo, todos os detalhes dos portos da mesma forma, nós temos muita expectativa que dentro do planejamento da Deportes, a nova fronteira portuária, que é lá em Aracruz, também se busque um investidor importante para poder também ocupar aquela área, que é um porto público, lá em Aracruz, em Barra do Riacho. O ministro também disse que já chamou o governador Renato Casagrande para conversar sobre a expansão do porto.